Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 10. Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 10. Está num texto que diz, O meu amado fala e me diz, Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Quero tomar por base esse texto para falar-lhe sobre falta menos de uma hora. Diga comigo, falta menos de uma hora. Quando nós observamos o texto em apreço, e obviamente o seu contexto, nós percebemos que o livro de Cantares é um livro que nós não debruçamos muito. Nós, entre aspas, pois ele tem palavras que para a nossa cultura não soam bem aos nossos ouvidos. Elas soam de uma forma imediata, pejorativa, porque ela traz frases recíprocas de amor, galanteios e elogios. Quando nós observamos o contexto histórico, segundo alguns eruditos, obviamente que o livro de Cantar é um poema lírico, que retrata um amor recíproco, de uma forma literal, como também tipológica, pois no Antigo Testamento, Salomão, que protagoniza esse contexto e essa história, é uma simbologia de Yavé, e este substantivo feminino aqui aplicado seria o Israel amado de Deus. Quando nós observamos o Velho Novo Testamento, conforme o teólogo Agostinho, que o Velho Novo evidencia o Velho assim sucessivamente, ele mostra Salomão como uma tipologia de Jesus, e a Sulamita, uma tipologia da igreja. Ao debruçarmos sobre o contexto histórico de alguns escritores, de alguns mestres, e no contexto de ilustração, nós percebemos que Salomão, conforme a Bíblia, foi um homem dotado de privilégios, como nenhum outro foi antes dele, nem depois dele. A Bíblia nos mostra que o próprio Deus verbalizou, quando Deus faz menção de que ia lhe dar além do que ele havia pedido. Salomão, se nós observarmos o contexto de Salomão, ele foi um homem tão abençoado por Deus, que a Bíblia nos diz que grandes reis do Oriente, faziam e empreendiam dolorosas, causticantes, duradouras viagens, para ver a sua riqueza, e ouvir a sua sabedoria. Salomão gozava de privilégios, tanto no contexto da monarquia, como no contexto sentimental, além de ser um dos detentores do maior exército e mais poderoso da época, segundo a história diz que havia uma cláusula permissiva no contexto da monarquia da época, que dizia que o rei de Israel podia se apaixonar por qualquer virgem, desde que fosse da sua jurisdição, para não quebrar um protocolo divino. Então, Salomão poderia se apaixonar por uma virgem, se fosse filha de quem for, era privilégio, ele ia mandar buscar, vir para o Harém, e passar um período de tratamentos, para depois ver se seria escolhida como rainha. Então, tinham que ser pessoas qualificadas, bonitas, preparadas, que tivessem requisitos próprios para tal. No entanto, a Bíblia nos mostra que Salomão, em meio a tantos os privilégios, em uma visão crítica, a Bíblia nos mostra que Salomão era perturbado por um contexto bélico administrativo, porque a Bíblia e a história nos relata que havia uma preocupação, porque Salomão sabia que o exército de Israel era vencedor, ele não perdia uma guerra, não perdia uma batalha, mas o segredo não estava nos soldados, mas sim no Deus de Israel. Porém, no paralelo, havia um exército tão poderoso quanto era o exército de Faraó, rei do Egito. Então, Salomão diz a história que ele queria saber o que fazia o exército de Faraó ser tão temido, tão ofensivo, a ponto de quando eles saíam para a guerra, os seus súditos já ficavam preparando os armazéns, a vitória, para que a vitória, os despojos, já era garantida. Então, Salomão, em um resumo, pois eu quero ser bem objetivo por conta do horário, Salomão diz a Bíblia que ele quebra, num contexto de santidade, num contexto de protocolo divino, ele quebra os estatutos de Deus quando ele casa com a filha de Faraó. Nenhuma visão crítica, em meio a um penhor político e um penhor administrativo. Quando ele casa com a filha de Faraó, obviamente, todos os acessos às informações bélicas e administrativas ficaram evidentes, ficaram acessíveis, para que ele tivesse essas informações. Então, Salomão depara-se e descobre onde estava, o que fazia o exército de Faraó ser tão poderoso. Ele descobre que não estava na deidade supersticiosa de Faraó, ele descobre que não estava na valentia dos soldados, nem nas estratégias de guerra dos seus generais. Ele descobre que o segredo estava justamente, na zégua, nos cavalos que puxavam os carros de guerra de Faraó. Então, ele vai mais adiante, ele aprofunda o seu contexto, e o contexto está no livro dos reis, quando ele diz que aquele tipo de animais eram de uma região oriunda da silícia, da cidade de Coa. Elas não eram aleatórias, elas não vinham de qualquer lugar. Era um tipo de animal de uma região que era preparado justamente e criado para aquilo. Havia criadores especializados naquele contexto de criação. E uma vez por ano, esses criadores faziam lotes e mais lotes e enviavam para o Egito, aonde representantes de respectivos reinos do Oriente estavam aguardando as suas remessas. Há já vista que a Bíblia e a história nos diz que ter cavalos e carro de guerra naquela época era a mesma coisa de um supersômico para o dia de hoje. Então, nesse contexto, quando esses animais empreendiam estas longas e duradouras viagens, então eles cruzavam o mar. E quando chegavam no cais do Egito, todos os representantes legais dos respectivos reinos que estavam esperando adquiri-los e recebiam estes animais. Portanto, o adestrador de Faraó pegava os primeiros lotes. E quando eles pregavam, havia uma surpresa. Qual era? A expectativa era maior. A expectativa era de encontrar lotes de animais preparados. Mas quando eles tiravam da embarcação, aqueles animais estavam totalmente desnutridos. Por conta da durabilidade da viagem, do massacre, do rala-rala, muitos estavam desnutridos e, além disso, sangrando sem perspectiva de retorno. Então, agora, o adestrador investia pesado, levava aqueles lotes de animais e, durante um período de dias e meses, aqueles animais não faziam uma atividade a não ser se alimentar com alimentação nutritiva. Depois que aqueles animais estavam alimentados nutritivamente, falando, recuperava a força, o pelo a limpava, então o adestrador partia para a segunda preparação. A primeira era o alimento, a segunda era o treinamento. Então, o adestrador enviava lotes de animais para o treinamento. O entanto era que esses treinamentos não eram fáceis. A história diz que esses treinamentos eram como se fossem guerra verdadeiras, a ponto de que em um lote de vinte, quando terminava o ano, só a metade sobrevivia por conta da dureza e austeridade daquele treinamento. Quando esta metade sobrevivia, então o adestrador recebia o devolto e, quando recebia, agora vinha para o terceiro estágio. Qual era? Uma preparação de beleza como nenhum outro animal poderia ter. Então, quando aqueles animais terminavam o tratamento de beleza, diz alguns historiadores que a beleza era tão tremenda que, quando eles desfilavam, palestinos, dobravam em egípcios o joelho mediante a beleza que aqueles animais portavam. Agora, eles alimentados, treinados e bonitos, aí o adestrador, ele catequizava o cérebro daqueles animais. Ele repetia contidianamente, pedia o turnamento e ele dizia a frase para catequizar e a frase era a ordem é avançar e não recuar. A ordem é avançar e não voltar atrás. Então, estes animais conseguiam catequizar esta informação. Eu conversei com o adestrador por longos dias e ele me falou desta realidade, que o animal consegue catequizar as informações recebidas de uma forma contínua. Então, esta prática já era tão antiga que os irmãos hão de convir comigo em um contexto bem ilustrativo, mais real, bíblicamente falando, que, quando Deus tirou o povo do Egito, esta prática já era tão conhecida no Egito, que, quando a Bíblia diz que quando Deus coloca o povo de fronte ao mar na região de Piarote, então, Deus propostalmente vai no Egito e endurece o coração de Faraó. A Bíblia diz que Faraó prepara o melhor que ele tinha, o quê? Carro, cavalos e cavaleiro. Era mais destrutiva o avanço de um exército. Então, não era à toa que quando o povo viu o exército de Faraó, o povo perdeu o ânimo, sabia que era a morte certa, por isso que o povo diz Moisés, não haveria sepulcro no Egito para morrermos lá, era melhor morrermos lá. É aqui que a fé de Moisés é estimulada quando ele volta para o povo e ele vai para o sobrenatural. Ele diz ao povo, não tenha medo, aquietem-te e vejam o livramento que o Senhor vai dar. O interessante é que o avance desse exército mexeu com Deus, porque a Bíblia diz que a coluna, o anjo, a coluna de nuvem que ia na frente do povo, quando o exército surgiu, a coluna saiu da frente e veio para trás para amedrontar os animais. Portanto, a Bíblia diz que durante o dia era sombra para Israel e calor causticante para o exército. Durante a noite era luz para Israel e escuridão para o exército do Egito. Porém, as éguas não desistiam. Aí Deus chama o anjo e diz, desce lá, quebra a roda dos carros, o anjo quebra a roda dos carros, mas elas não desistiam. Com roda ou sem roda, a ordem era avançar. Só pararam quando Deus segurou na réia e cobriu elas dentro do mar vermelho, porque não podiam desistir. Foram preparadas para isso. Arrancassem a perna, mas um tronco ia. A ordem era avançar. Então diz a história que aqueles animais eram o maior símbolo de força, coragem e beleza. Eram essas três características daqueles animais. Não é à toa que quando Salomão diz a história que em uma região pobre ele depara com uma mulher, uma virgem da sua jurisdição, ele em uma plantação de uva depara-se com ela trabalhando de vigia. veja que quando ele olha para aquela mulher, aquela virgem, ele ama à primeira vista. Era um amor que ultrapassava protocolo. Por isso que o contexto de Cantare mostra que Salomão usa os maiores elogios e galampeio para Sulamita, porque foi um amor profundo de dentro do coração. Porém, ele não a podia trazer para Jerusalém, porque o mesmo protocolo que tinha uma cráusula permissiva havia uma cráusula proibitiva que dizia que o rei de Israel não podia se apaixonar por uma mulher pobre e muito menos da pele escura. Porém, o rei a faz de promessa faz o maior elogio quando ele diz igual às éguas dos carros de faraó eu te comparo amada minha força, coragem e beleza. Portanto, eu não posso te levar, mas eu vou voltar para Jerusalém, vou quebrar o protocolo, me aguarde que eu venho lhe buscar. Aquela promessa mexeu, estimulou o coração daquela mulher a ponto que os irmãos vão te convir que no capítulo primeiro, versículo 5, houve uma investida para ela desanimar, para ela desistir, pois as filhas de Sião souberam que Salomão se apaixonou por uma morena e pobre prebeia, então tentaram desestimular, ah, você não vem, você é pobre, você é morena, aí ela responde, ela diz, não olhei para eu ser morena, ó filhas de Jerusalém, eu sou morena, mas eu sou maravilhosa, ou seja, os meus irmãos ficaram com raiva de mim, me colocaram para trabalhar de vigia da plantação de uva e eu não tive tempo de me cuidar de preparar da minha vinha do meu corpo, portanto, a ciência da medicina chama isso aqui de fenocópia, por exemplo, se você pega pastor Sila Daniels, coloca ele três meses tomando conta de uma plantação nesse solzinho aqui do nordeste, tira ele do rio, bota ele aqui três meses, quando você for buscar ele, ele vai estar da minha cor e eu lá não posso chegar senão desapareço, mas aí quando você olhar para ele, você vai dizer, mas como você está queimado, ele vai dizer, é fenocópia, é marca de sofrimento, mas eu sou original, eu não mudei, o sol não mudou a minha característica real, ela não desenhava, quando nós vamos para o novo testamento, o interessante é se nós observarmos o texto do evangelho, o próprio Jesus disse que ele veio especificamente para os filhos de Jerusalém, ele disse, eu não fui enviado se não a casa de Israel, quando ele envia os apóstolos a primeira vez, ele disse, não pregue para gentios, ei, ele não veio, aí João ratifica dizendo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, quem sobrou, nem os anjos sabiam o plano de Deus, porque Pedro disse que eram os anjos que esperavam ser ele, aí Deus acredita em quem ninguém acredita, e João diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele creram, não pereço, o interessante, é que o próprio Jesus, Mateus capítulo 20, me permita os mestres, mas com base em uma ratificação da CPAD, a Bíblia nos mostra, que Jesus no capítulo 20, depois de uma frustração de alguém, ele olha para o discípulo e prega dizendo o reino de Deus, em uma parábola, é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada assalariar trabalhadores, para sua vinha obviamente, ele assalariou, contratou, ele sai às terceira e às sexta horas, sai à nona, era um prazo normal de contratar, por muitos anos, a minha formação profissional é da agricultura, trabalhei 32 anos da minha vida com agricultura, da alguém um cargo de confiança na empresa, que dependiam da minha assinatura, cerca de 300, 400 famílias, para ingressar no quadro daquela, tanto avaliação prática, como teórica, e achando que dava prioridade, quem estava mais cedo na posição, aí a gente vê o que está sobre os nossos ombros hoje, não é só uma comemoração, é um despertamento, quando o escritor dos hebreus fala desses cinco horários, me permita pastor, de uma forma, o escritor dos hebreus, ele mostra os trabalhadores da madrugada, que foi envolvido nesse projeto, veja que os escritores hebreus, no capítulo 11, ele vincula a fé e a promessa, porque trabalhar de madrugada tem que desbravar, é mais difícil, quem chega depois já encontra um ente aberto, aí ele diz, que pela fé, olha o que ele começa, Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim, ele diz que pela fé, Enoque foi transladado, pela fé, Noé acreditou nas coisas que não serviam, ele diz que pela fé, Abraão e Sara deixou tudo, e não alcançou a promessa, ele diz que pela fé, Moisés celebrou a ser no deserto, ele diz, mas o que eu direi de Gideão, de Sansão, de Davi, de Samuel, de Baraque, o que falta a minha tempo, para falar desses homens, homens que apagaram a força do fogo, homens e mulheres, que enfrentavam o exército e colocavam o exército inteiro para correr, homens que na batalha não recuava, mas avançava e vencia exércitos estrangeiros, ele diz muito foram serrados pelo meio, escárnio sofreram, não tinha microfone sem fio, não tinha terno da Hugo Boys, não tinha terno da Ralph Larry, eram debaixo de pele, de carneiro, de cabra, esbufeteado, sangue correndo, mas eles não abriam, da fraqueza, tiravam força, homens que mesmo sofrendo alcançaram um bom testemunho, mas não viram, só viram, mas não alcançaram a promessa, porque Deus tinha coisa maior para esta no geração, se eles não entrassem, se a gente ia junto com eles, veja que esse horário da madrugada foi desbravador, o escritor está falando do antigo testamento, aí Malatias termina o antigo testamento, estimulando, dizendo, ele vem, tudo que os trabalhadores da madrugada pregaram, Isaia diz a voz que clama no deserto, vai aparecer, aí Malatias termina o velho testamento, dizendo, ele vem, só que ele vai vir com uns lavandeiros, vai trazer o sabão na mão, vai limpar todo o grude, ele vem como fogo que vai limpar, vai queimar a palha e vai deixar tudo limpo, ele vai apertar, mas para a voz que tem mesmo meu nome, nascerá o sal da justiça e vai trazendo salvação debaixo das maçassas, cerca de quatrocentos anos depois, como é que pode? Aparecer no Youtube é fácil, aparecer no Facebook é fácil, aí a Bíblia diz que aparece um batista pregando no deserto para judéus, sapato da rafarilho, não, escatamaço, não, ferracine, não, veste bonita, não, que era que ele tinha um cinto e um couro de animal no corpo e vinha pregando, desbravando, arrebentando, quebrando tudo, não tinha um linguajar perfeito, mas ele vem dizendo, arrependam e produzam fruto digno de arrependimento, porque o machado já foi posto a raiz da árvore, quem não produzir fruto vai ser cortado, jogado fora e vai ser queimado no fogo, o que era que ele tinha, que a multidão corria para ele, confessava o pecado e aceitava a Jesus, a palavra, ou seja, era um são que ainda faz a diferença, desde a madrugada até o arrebatamento, é um são que vai fazer, o sistema cala João Batista, a Bíblia diz que o dono da vinha, saiu a terceira hora, qual era essa terceira, num contexto me permita, os mestres só corrigem depois, agora o pregador tem que dizer, eu disse dele, compõem-se de João Batista, vamos partir desse pressuposto, como nós estamos falando em história, as três primeiras horas de um dia, eu trabalhei muito em escritório, depois que Jesus me salvou, são as três primeiras horas que vai dizer como vai ser o resto do mundo, pelo menos, na estatística ou no projeto, João Batista aparece e alguém já pergunta, és tu que havia de visto ou não, é profeta, quem tu és? Sou uma voz, mas quem a gente espera? Ele vem aí, eu não sou digno nem de amarrar o sandálio dele, quando o sistema arranca a cabeça de João Batista para parar, aí a Bíblia diz que quando Jesus soube que João Batista ele começou a pregar, o interessante amados, é que o que impactava o sistema não era a pregação de Jesus, se nós olharmos criticamente, o interessante é que durante todo o Velho Testamento, o sistema se acomodou, por conta da sustentabilidade pública, se pregasse a verdade, corre o risco de perder a boquinha, aí o sistema ensinava, que podia pregar o amor, mas eles não amavam, o sistema pregava, tem que olhar para o leproso, mas eles mantinham a distância no máximo de 150 metros, o sistema pregava, vamos ajudar o doente, mas eles nem perto chegavam, aí o sistema fica sabendo, que aparece um atudo da Nazaré, de Nazaré, e a mensagem dele era sempre, ele chegava, pregava, sentava com doente, e ainda perguntava, quer ficar curado hoje? Ele ia passando, os leprosos corria atrás, ele não fugia, ele parava, os leprosos vinham, diziam, senhor, se tu quiser, pode me limpar, eu quero ficar limpo agora, e os leprosos ficavam limpos, aí o sistema disse, vamos pegar esse pregador, aí chamou os doutores, vê aonde ele vai pregar hoje, vocês entram caladinho, canetinha na mão, papel, o que ele falar, vocês notam, que a gente pega ele, ele vai errar, aí Jesus ia pregando, e os escribas olhando, e notando, daqui a pouco as lágrimas dos doutores começavam a correr, quando eles voltavam com o relatório, estava escrito, ninguém nunca pegou daquele jeito, não sabemos de onde vem tanta autoridade, ele é profeta, ele é profeta, ele é profeta, ele se entrega, ele se entrega, quando ele se entrega, porque ele mesmo disse, era opcional, ele disse, Pedro está pensando, se eu quisesse, eu não rogaria o pai, e ele enviaria anjos para me tirar daqui, mas foi a opção dele ir até o fim, o julgamento dele, segunda história, e a Bíblia diz, que começa a meia-noite, na casa de anais, foi nesse julgamento, que eles concretizaram, o plano que fizeram antes de matar Jesus, o sistema religioso, queria matar Jesus, e para matar Jesus, tinha que ter, acusação substancial, no julgamento judaico, da primeira noite, na meia-noite, entrando pela madrugada, acusaram Jesus de Brasemia, porque ele se disse, ser filho de Deus, para sempre, mas não é o suficiente, veja que depois daqui, ele vai para a casa de Caifás, e na casa de Caifás, eles tentam subornar pessoas, testemunhas falsas, para testemunhar contra ele, mas não apareceu ninguém, aí raio dia, aí vai para o Sinédrio, e quem fazia parte do Sinédrio? Ansiões, sumo sacerdote, e os mestres, os escribas, então eles ratificam a acusação da meia-noite, ele bracemou, leva para Pilatos, e Pilatos nesta acusação, não podia corroborar, porque isto não era suficiente para crucificar, e Roma não tinha nada a ver com isso, aí eles apresentaram outra acusação, de sedição, ele está planejando contra o governo, aí aqui Roma entra, enfim, Jesus é condenado, o que eu acho, muitas vezes as pessoas perguntam, Bento, tu chora muito, mas me indica se pode não chorar, meu irmão, a Bíblia diz, se ele foi condenado, a Bíblia aqui nesse pormenor, a gente pode só ter uma ideia, mas ela não fala, se ele foi condenado pelo julgamento judaico, a lei dizia lá em Deuteronômio, o Enúmero, se não me engano, que se alguém judeu fosse condenado em uma contenda, ele teria que ser açoitado 40 vezes, mas para não quebrar a lei, eles tiravam uma, só aplicavam 39 chicotadas, no mínimo, se ele foi condenado pela lei judaica, na crucificação, ele levou 39 chicotadas, e diz a história que um azorrague daquela ou um chicote tinha 12 pernas, e em cada perna, ossos de animais quebrados, se você multiplicar 39 vezes 12, porque cada chicotada era 12 lapão, 12 cortes, vai dar mais de 468 cortes, e diz alguns historiadores, se ele foi condenado segundo a lei humana, na forma da crucificação, era 5 quarentenas menos 1, 195 chicotadas, vezes 12, mais de 2.400, a Isaia disse, ele foi moído, triturado, amassado, quebrado, olhando nós para ele, nenhuma beleza vai a cruz, o sistema canta vitória, Alexandre, mas o sistema não sabia, que eles mesmo tinham pregado, os profetas pregaram e eles não ouviram, era necessário que ele morresse e fosse crucificado, mas no terceiro dia, terceiro dia ele surge, quando ele surge no terceiro dia, aqui está o que está no hino oficial da festa, ele aparece a igreja, e ele ousado ainda diz, todo o poder foi emendado no céu e na terra, ide, veja que aqui você não vê plis por favor você não vê obsequia não, é imperativo avancem façam discípulos de todas as nações e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos deixa uma promessa para onde eu vou vocês não podem agora mas eu vou vou quebrar protocolo vou preparar morada e voltarei e quando eu for voltarei outra vez e levarei vocês para mim mesmo a igreja sustenta a vinha estava amadurecendo não podia adiantar nem passar a colheta aí o texto diz que o dono da vinha sai a sexta e a nona hora o período de nove às três horas da tarde aonde o sol é mais quente eu sofri muito porque desde os doze anos até os dezessete eu cortava cana e só sabe o que é agricultura quem já viveu não tinha direito de comer porque levava o lanche naquela lata de leite ninho a pressão quando ia comer lá para as dez horas que estampava a tampa voava quase dez metros de altura o dono da vinha sai a sexta e a nona hora e a estes ele contrata o texto diz que ele contratou ele ajustou o valor e a lei dizia que qualquer contratante teria que no final do dia a lei de Moisés está escrito tinha que pagar porque o contratado era pobre então agora imagina ele vai e com cinquenta dias depois o espírito santo desce e olha aonde ele entra o que você olhar se você olhar atos dos apóstolos por conta da festa do pentecoste você vai encontrar cerca de dezessete idiomas de nações que estavam na cidade entre médios perso elemita forasteiro judeu árabe tem cerca de dezessete idiomas diferentes quando o espírito santo desce e entra na igreja e quem estava lá cerca de cento e vinte foram quinhentos que viram mas só tinha cento e vinte aproximadamente então quando esses cento e vinte pegam fogo a bíblia diz olha que coisa linda quem estava lá dentro escute eu estou falando no contexto construtivo não pejorativo quem estava lá dentro universitário poligrota não só tinha peça ex-prostituta pescador só analfabeto lá dentro o que era mais inteligente e tinha morrido que era Judas só tinha aí de repente o espírito santo toca fogo lá dentro aí a língua começa a soprar lá dentro aí o texto diz que as pessoas ouvia eles falando cada um na sua linguagem aí disseram tem coisa o que está acontecendo ali só tem bruto só tem analfabeto e eles estão falando a língua da gente aí correram pra lá quando chegaram lá aí o espírito santo sacode uma língua repartida como de fogo agora ninguém entende mais nada o manto cai o mistério toca fogo aí disseram estão bêbados Pedro prega vamos partir do pressuposto essa até é uma coincidência mas não é agora Pedro o analfabeto prega e quem estava lá embaixo sacerdote universitário dono do direito aí Pedro prega não foi muito tempo cerca de 3 mil tiveram que baixar a cabeça e ainda dizer ô varão o que a gente faz pra ser crente também pra fazer parte desse negócio aí aceitem a Jesus a igreja sai do esconderijo e a ordem era avançar e não recuar a outra pregação o número vai pra 5 mil agora imagina 5 mil andando contra a cultura da época quem aceitava Jesus nem pra casa queria ir mais os crentes não andavam atrás do milagre na casa na igreja de ninguém porque a Bíblia diz que era o milagre que caia atrás dos crentes o milagre saia onde tem um crente eu vou pegar ele eu vou pegar os milagres seguiam aqueles que criam diz a história que eles eram tão aguerridos que eles começaram quebrar protocolo imperial a história diz que eles viam o céu tão por dentro que ninguém parava eles diz um contexto histórico que eles tinham que reverenciar César antes desse negócio aqui eles quando se encontravam tinham que dizer Sequíriam o outro respondia Sequíriam César é o senhor mas depois que o fogo pegou Jesus batizava no meio da rua batismo com o Espírito Santo era fichinha milagre no meio da igreja meu Deus era fichinha era não tinha tanto freche de foto nas igrejas não o único freche que tinha era línguas estranhas de Jesus batizando dentro da igreja aí quando um crente encontrava o outro estava tão esperançoso com a volta de Jesus que se esquecia de César quando se encontrava olhava no outro e a salvação era maranata meu irmão ele vem ele vem ele vem ele vem ninguém parava ele a ordem era avançar diga pra quem está ao seu lado a ordem é avançar nunca nunca nenhum organismo vivo teve tanta força como a igreja culturas tempos e épocas quantos quiseram para ela e não conseguiram quanto mais bate há um contexto histórico que diz que saudosa memória o Frei Damião um grande homem se preocuparam e dizer a ele para o Frei aquela igreja está crescendo o que a gente faz ele disse deixa aquele povo quieto que aquele povo é feito ovo quanto mais bate mais cresce aumenta deixa pra lá ninguém parava ninguém parava os irmãos outro dia eu estava pregando em um congresso de missões em Zurique e um pastor da cidade de Torino foi me pegar em Zurique pra pregar em Turino amigo meu me conheceu naquele dia e eu preguei naquela noite parece que ia ser a última noite da minha vida o culto foi pra duas horas da manhã frio e pessoas vindo a aceitar Jesus o pastor ficou tão alegre que disse Bento eu vou te dar um presente tu vai voltar mais crente pro Brasil no outro dia ele começou a andar comigo aonde essa igreja venceu Roma eu chorava eu gritava e eu dizia me perdoe Deus eu não sou crente não por eu ver o que eles fizeram entardeceu ele disse eu ia em Roma mas não vai dar tempo John Fox escreveu mas ele disse Bento o imperador estava com tanta raiva dos crentes que quis mostrar que Jesus estava morto e aquela igreja era uma seita uma heresia e ia calar ia acabar era uma perseguição política além da religiosa aí ele manda fazer um tacho sintetizando e manda aglomerar os judeus pra quê? pra ver a morte dos crentes se não desistisse e a comprovação que Jesus havia morrido então ele prendeu todos os cristãos que pôde e levou pra praça a praça lotou de espectadores romanos que gritavam louvores aos deuses de Roma ovacionavam o imperador que a praça abalava e os crentes amarrados acorrentados um no outro se não desistissem era pra ser jogado dentro do tacho de fogo com azeite fervendo quando o imperador estava sendo ovacionado ele deu ordem aos soldados entrem no corredor peguem de dois em dois se não desistirem e joguem dentro do fogo os irmãos amarrados viam os soldados virem e quando eles viam o pastor disse Bento só se via e ouvia o barulho das correntes mas por que pastor? os crentes queriam correr se soltar? não Bento os crentes estavam tão cheios de Deus que quando viam os soldados armados e a labareda pregando e o azeite fervendo um olhava para o outro e fazia a força me solta que quem vai entrar primeiro sou eu quem vai na frente sou eu o soldado levava de dois em dois Edgar meu amigo e jogava dentro do tocho quando os crentes caíam o fogo fazia barulho o azeite fervia os romanos enlouqueciam mas o pastor disse Bento com 10 a 15 minutos os romanos fechavam a boca o que é que houve Bento? o que é que houve pastor? Bento os crentes que eram jogados dentro do fogo começavam a pular de dentro sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas aí os romanos fechavam a boca e os que estavam amarrados começavam a gritar e correr e a dizer alá o meu Jesus está vivo nosso Jesus está vivo nosso Jesus está vivo e os que saiam e os que saiam do tocho pegavam na mão e coriam gritando os deuses de Roma não valem nada mas o Jesus da igreja é Deus da água é Deus do fogo é Deus da água é Deus do fogo eles não desistiam a ordem a ordem o dono da vinha sai às cinco horas da tarde e agora ele não vai contratar ninguém porque qualquer empreendedor inteligente não contrata ninguém e assume os seus encargos faltando uma hora para terminar o expediente ele remaneja ele deixa para o dia seguinte aí o dono da vinha vai à praça e quando ele chega na praça tem um grupinho lá é o único grupo que ele questiona sem contrato na mão ele olha para o grupo e diz o que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora do dia aquele grupo diz ninguém acreditou em nós a gente não tem requisito para trabalhar na vinha de ninguém aí o dono da vinha diz vão vocês também para a minha vinha e eu vou dar a vocês o que é justo os que não faziam parte da linhagem abrame gentios os trabalhadores da última hora já viu ele já hoje dá uma olhadinha para a tua direita para a tua esquerda diga para ele agora falta menos de uma hora o que fazia o que fez eu me questiono homens da última hora não desistirem Charles Pugio pregava debaixo de opressão da convenção que servia gota úrica pregava o sermão passava três dias deitado com o calcanhar inchado mas eles não desistiam porque a ordem era avançar o que dizer de mudem diz a história que nenhuma das pregações de expulgão ele se predispõe ser um ganhador de alma e prometeu a Jesus que todo dia ganhava uma alma e ganhava no domingo ele reunia todos e levava para a escola bíblica a sua biografia diz que em poucos meses a escola bíblica da igreja dele se tornou a maior escola da sua cidade mas nas entrelinhas dizem que chegou um dia que ele não orou por ninguém o dia passou chegou a noite e ele sem se conformar foi para a rua chorar com esse sentimento que o senhor tem enquanto ele chorava porque não tinha ganho a alma o carro da patrulha passa com quatro soldados aproximadamente quando os soldados viram aquele chorando correram, desceram e foram lá o que está acontecendo ele disse eu prometi o meu senhor que todo dia orar por alguém até hoje eu não orei vá para casa amanhã você ora e ele não foi para casa o carro da polícia foi embora deu algumas voltas no segundo quarteirão a chama pegou os soldados e os soldados começaram a chorar tiveram que fazer a volta da viatura e chegaram foi aquele moço foi aquele quando chegaram lá ele estava chorando os soldados desceram já gritando para de chorar essa chama pegou a nós e a gente quer aceitar o teu Jesus como salvador da nossa raiva o que dizer de homens década de 40 um grupo de seminarista foram visitar a casa de John Wesley o que faz esses homens avançarem depois de visitarem todos os comportamentos depois de ver a cadeira a escrivania a sala volta para o ônibus e quando chega no ônibus faltava um aluno então volta vamos procurar quando chegaram na cadeira que John Wesley orava tinha um jovem lá senhor tu usasse John Wesley faz de novo senhor eu estou aqui faz de novo o professor botou a mão no ombro e disse Billy Graham o nosso ônibus está indo embora Billy quem é Billy Graham não precisa dizer nada a vocês aos senhores agora olha para esse cliente que está ao teu lado diga chegou o século XXI mas mais alto diga chegou o século XXI diga para ele agora é a nossa vez a ordem é avançar o fogo tem que dar acesso independente das circunstâncias independente da pós-modernidade independente do século XXI está a lei eu ouvi Augusto Cury falando esta semana que as crianças hoje de sete anos tem mais conhecimento do que o imperador romano ou seja no meio deste avanço todo o inferno a história o mundo tem que saber que ainda tem uma igreja viva de pé Jesus ainda batiza ainda tem crente esperando o arrebatamento da igreja o negócio está tão sério eu terminei a convalidação de bacharel pela UFRJ eu fui ser juramentista da turma e vieram me dizer Bento terminou o juramento cerimônia vieram soar Bento tu agora tem anel no dedo vai ter que mudar um pouquinho né como tu chora muito Bento e é feio fazer assim se por acaso pingar lágrima tu tem que enxugar aqui sua demais não pode suar século 21 há muitos universitários na igreja então tu evita falar línguas estranhas quando tiver pregando tu tem que compor se bem não pode andar para lá e para cá tem que começar frio e termina gelado a partir de agora tá certo ah doutor dá para mim não mas por que eu sou da assembleia de Deus eu sou do fogo do Pentecoste e não vai parar não cadê a geração que não vai deixar a chama apagar cadê a geração do Pentecoste eu sou 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 do Pentecoste e a gente vai dizer que o mundo quer, e as pessoas que podem sair, e o mundo está apha de glória, e o mundo está a meca, e a gente vai ver, e a gente vai ver o que é a gente vai parar em mim, A mudança em mim Estes últimos dias Estou sacudindo esta geração Estou invadindo estes quatro cantos E estou renovando vidas Pelo poder da minha glória Desperto meu povo Que nestes últimos dias A minha unção e a minha glória Vai sacudir anônimos E vou usar vidas Nesta terra Eu tenho pressa Eu tenho pressa Em fazer algo grande e novo No meio do meu povo A minha unção está descendo De uma forma torrencial Para que saiba que eu sou Deus E não mudo Recebam a poteose do meu espírito No meio de vós Diz o Senhor desta igreja Deixa eu ver o barulho da igreja que avança Deixa eu ver o barulho Há 99 anos Ninguém conseguiu parar E não é agora que vai Centro de lembra como era? dá uma voltinha no hino oficial hoje a gente tem mais e mais do que eles dá uma voltinha no hino oficial vê se nos cultos deles tinha pop star vê se tinha ninguém com disco de ouro gravado hoje tem é bom vê se precisava depositar cachê pra ninguém vir pregar era no pé quando podia ter um cavalo semanas fora de casa pra orar por uma vida o que fazia e fez esses homens avançar hoje a gente pode fazer muito mais agora olha como eram os nossos cultos não precisava chamar ninguém famoso pra ter avivamento quando cantava o hino da harpa Jesus começava a batizar ali aqui e de repente a sulamita recebe uma carta uma notícia chega amada minha protocolo foi quebrado prepara a mala amada minha aí vem o inverno passou a chuva já terminou os pássaros estão cantando as flores apareceram na terra o tempo de cantar chegou tô indo se você continuar a leitura você vai ver que essa notícia sacudiu a sulamita a bíblia diz eu vou conjecturar me permita meus mestres que de manhã ela saia pela rua ele vem ele vem ele vem quando era meio dia nem comia ia falar do noivo o noivo vem o noivo vem a noite dizia tá doida os guardas encontravam ela na praça e ela dizia ele vem se você for para o capítulo 3 versículo 6 olha o que é que tem lá quem é esta ou que é isto que vem subindo do deserto feito coluna de fumaça e vem perfumada com mirra com incenso e toda sorte de pós-aromático e tem mais os melhores soldados de Israel estão com as espadas na bainha para guardar ela que é aquilo aí disseram é a liteira do rei e a liteira só saia inúpsia eu vou conjecturar quem vem dentro deixa eu dar uma olhadinha quem vem dentro é uma morena ela vem de onde vem do deserto está indo para onde para Jerusalém diga para quem está ao seu lado falta menos de uma hora fique de pé por favor tecladíssima ajuda aí para eu concluir pastor Martins eu sou fruto do pastor Zé Neto o senhor me conhece aqui estão meus companheiros mas com todo respeito eclesiástico pela minha intimidade pastor Jairo me ajuda aqui se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo a não ser que sejam íntimos inteligentes parênteses dá uma viradinha para ele aí como eu estou com o pastor Jairo aqui dá uma viradinha para ele assim olha para mim não olha para ele e diga para ele falta menos de uma hora diga para ele a trombeta pode tocar hoje diga se ela toca hoje eu quero subir com você pegando fogo voando faísca pingando azeite diga mas se ela não toca hoje eu quero deixar o encontro marcado com você pergunta ele aonde diga tu lembra daquela rua de ouro do apocalipse diga naquela cidade tem uma praça de ouro puro diga ele no meio dela tem uma árvore da vida e o rio de cristal está correndo banhando ela os bancos são de ouro diga ele os bancos são de ouro puro diga vai ser lá eu quero te ver lá diga ele se eu for o primeiro eu vou te esperar mas se tu for o primeiro me espera que o negócio vai feder aqui mas eu não vou desistir eu vou avançar aperta a mão dele diga tá fechado abraça ele diga fechado ego eu vou avançar caramba o o o o l o o l e o o o O que é isso?